Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora iniciar mais um vídeo para o canal. Para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Já se inscreva aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Já deixe seu joinha também. E já vou lembrando aqui no início, se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir. Meu Instagram é Laila Mantesso. E eu sempre deixo aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o meu Instagram. Só vocês clicarem que já vai direto para lá. Gente, eu estou aqui no meu quintal agora. Eu estava aqui no sol agora, tomando solzinho. E agora eu vim aqui um pouquinho para a sombra para falar com vocês. Porque eu estou um pouquinho gripada. E eu já tenho um pouquinho de dificuldade para poder ficar com o olho aberto no sol, né? Já dói um pouco as minhas vistas. Então eu vim aqui um pouquinho para a sombra para falar com vocês. Para iniciar aqui o vídeo com vocês. E agora na parte da manhã, eu estou sempre tentando tomar um pouquinho de sol, né gente? A minha vitamina D, ela é um pouco baixa. O ano passado eu fiz suplementação de vitamina D. Estava baixa, mas não estava assim tão baixa. Estava no limite para ser considerado deficiência de vitamina D. E aí a médica me recomendou fazer a suplementação. Eu fiz com injeção. E daí em diante eu sempre tento ficar no sol um pouquinho todos os dias. Nem que seja 10 minutos. E já fiz algumas coisas por aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Já tem algumas roupas já lavadas, olha. Já estamos aqui no varal secando. E eu vou mostrar aqui para vocês agora a minha hortinha. Não, na verdade não é a horta que eu quero mostrar. Eu quero mostrar para vocês o pé de jabuticaba. Gente, que gracinha que ele está. É pequeno ele, ele é plantado no vaso. Mas está cheio de jabuticaba já pretinho na hora de comer. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só isso aqui, gente. Ele está plantado aqui num latão, olha. Desses aqui, acho que é de 50 litros, não sei. Ele é pequenininho. Está com esse galho aqui que está mais alto. Mas o pé mesmo ele é pequeno, olha. Deve ter um metro e meio no máximo. E olha só a quantidade de jabuticaba, gente. Olha só isso. Claro, né, que não se compara àqueles pés de jabuticaba lá da casa da minha sogra, que está carregadinho. Mas aqui na cidade também dá para a gente ter, olha. Que gracinha. Minha hortinha está precisando aqui de um cuidado. Está cheio de mato, está vendo? Mas tem aqui um pezinho de alicrim. Está bem bonitinho também. Tem aqui hortelã, que já saiu bem aqui. Olha o tanto. Eu plantei um galinho só. Olha o tanto que está. Eu fui e cortei esse galinho aqui e coloquei aqui no chão para fazer uma outra mudinha. Minha rosinha é do deserto também, gente. Está tão bonitinho, olha. Está cheio de folhinhas. E já está aqui com dois brotinhos, olha. Eu coloquei ela aqui perto da horta, que aqui, ela pega mais sol. Tem um outro brotinho aqui bem pequenininho saindo, olha. Aqui. Está vendo? Aqui em cima do meu dedo. Tem esse outro brotinho que já está maior aqui do lado. Ela estava ali em cima do muro da varanda, só que ali ela não estava pegando sol. Então ela não estava desenvolvendo direito. A gente coloca ela um pouquinho aqui no sol, aqui no quintal, perto da horta. Depois a gente coloca ela lá de novo e assim vai indo. Ela está bem bonitinha. Gente, vocês viram como está bonitinho ali o pezinho de abuticaba e a minha rosa do deserto também? E a hortinha ali a gente tem que dar um jeitinho nela, só que nós estamos sem tempo para ficar mexendo na horta. E a gente está precisando também de terra para poder colocar nela. A gente não tem terra aqui. E ali é só um pedacinho do quintal, que já era cortado, já. A antiga moradora também acho que tinha uma hortinha ali. E a gente conseguiu um pouco de terra e colocou mais um pouquinho de terra para ficar aquele fofinho por cima da horta. Então a gente está precisando de arrumar mais terra para poder cuidar direito da horta, plantar mais coisas. Eu estou até aqui com, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixei aqui fora, olha, dois alho poró. Deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho. Deixa eu colocar aqui em cima do... Vou colocar aqui para mostrar para vocês direitinho. Esses dois alho poró aqui, está vendo? Gente, eu comprei o alho poró, que a gente gosta muito de alho poró. E eu fiz uma lasanha de alho poró. É um molho de queijo com alho poró e fica maravilhoso. Aí eu comprei, usei esses dois alho poró na receita. E essa partezinha aqui eu cortei um pouquinho maior exatamente para plantar, que eu já sabia que dava para plantar. E deixei ela na água, olha, num pratinho com um pouquinho de água, só para pegar a água aqui na raiz dela. E aí ela começa a sair o brotinho aqui, olha. Vendo? E ele sai esse brotinho aqui e agora eu vou plantar ele na terra. Eu já fiz isso aqui outras vezes. É claro que assim, não sai aquele alho poró grandão igual era o que eu comprei no sacolão. Mas dá para usar e é uma delícia, gente. Muito bom. Depois eu vou plantar ele, mas ele eu quero ver se eu planto num potinho, no balde, né? Da outra vez eu plantei no balde e ele saiu e deu até para a gente comer. Eu acho que eu não mostrei aqui para vocês. Mas ele cresceu bem, ficou fininho, mas deu para aproveitar e deu para comer. Agora bora então iniciar aqui, dar uma ajeitada aqui nessa sala. Gente, vou iniciar aqui então pela sala, mas aqui é bem pouquinha coisa que tem para fazer. Tem essas coisinhas que eu deixei aqui em cima, que eu trouxe para fazer uma receitinha, que vai estar em breve aqui no canal. Tem esses confetes aqui rosa e essas outras coisinhas aqui que eu vou usar. E tem um farelo aqui, já nem sei de que é isso. Tem uma sujeirinha aqui. Então temos que organizar essa parte de cima aqui do rack. O chão está um pouquinho sujo, tem que limpar. E aqui em cima do meu sofá até que está ok. Tem um notebook ali que eu estava editando o vídeo e uma sacola que ele estava dentro, que eu tirei. Aqui do lado tem umas sacolas que eu já comecei a recolher o lixo aqui de casa. Essa aqui é de lixo normal e essa daqui é de lixo reciclável. Aí às vezes eu tiro alguma coisa da embalagem, às vezes eu acabo deixando em cima do guarda-roupa, em cima da pia do banheiro. Aí na hora que eu vou recolher o lixo eu pego uma sacolinha para colocar o reciclável e uma outra para colocar o lixo mesmo. Essa daqui já é uma sacolinha plástica que também vai para o reciclável, né? Então eu já recolhi aqui as coisinhas do reciclável. E essa daqui são os lixinhos normais para jogar fora. Aí eu vou recolher essa sacolinha daqui. Aqui em cima tem umas coisinhas também que eu vou organizar. E o chão também está precisando de limpar. Tem umas sujeirinhas aqui no chão. Vou varrer então e vou passar um mop. Gente, antes de iniciar aqui, vou colocar o notebook para carregar. Para eu conseguir terminar de editar o vídeo, né? Agora eu vou tirar essas coisinhas aqui. Levar ali para a cozinha. Opa! Equilibrar aqui, né? Tomara que não caia. Gente, vou deixar aqui em cima do armário mesmo. Essa receitinha aqui eu acho que eu vou fazer amanhã. Não vai ser hoje, mas eu vou deixar aqui em cima. Se der tempo eu faço hoje. Se não der eu faço amanhã. Mas eu acredito que vai ser amanhã. Agora deixa eu recolher esses lixinhos aqui. E vamos então iniciar aqui, né gente? E vamos lá. E vamos lá. Gente, eu cozinhei uma batata. Cozinhei ela al dente, porque eu estou querendo fazer uma batata suíça. E aí eu não cozinhei ela muito. Cozinhei al dente para poder fazer a batata suíça. Aqui tem algumas coisinhas que eu já cortei. Cortei aqui tomate, cebolinha, salsinha. Aqui é milho verde. E aqui é presunto, que eu já tinha ralado e congelado. E estava aqui no meu freezer. Aí eu tirei ele. E vou fazer esse aqui de recheio para a minha batata suíça. Ainda vou colocar a mussarela, mas a mussarela eu vou deixar na geladeira. E na hora que eu for montar, é que eu vou pegar ela, né? Na hora que eu for usar a mussarela aqui, eu tiro ela da geladeira. Gente, eu deixei tudo separadinho aqui. Agora eu vou ralar as batatas. Deixa eu voltar elas aqui para a panela. Vou ralar nessa vasilha aqui. Já ralei a batata, coloquei aqui um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal. Agora eu vou misturar aqui um pouquinho. Deu pouca? Achei que ia dar mais. Gente, eu peguei as coisas. Coloquei aqui tudo em cima do fogão para facilitar. Vou usar essa frigideira aqui, que uma encaixa na outra. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Vou espalhar aqui o azeite. E agora eu vou colocar as batatas. Pronto, já fiz aqui uma caminha com a batata. Dei uma apertadinha nela aqui. Agora eu vou começar com o recheio. Colocar um pouco de tomate. Gente, lembrando que o recheio é totalmente agosto. Agora eu vou colocar aqui mais batatas aqui por cima. E agora eu já cobri aqui tudo, todo o recheio. Vou dar uma apertadinha aqui. E onde eu ver que tem necessidade de colocar mais batata, eu vou colocando. Agora eu dou uma apertadinha. E venho aqui nas laterais e vou apertando assim. O fogo aqui está bem baixo. Agora eu vou virar. E depois que tiver necessidade, eu volto ao outro lado para dourar também. Vou passar aqui também um pouquinho de azeite na outra frigideira. Agora eu vou encaixar ela aqui, ó. Vou virar. Olha só. Vou acertar ela aqui de novo. Dá para fazer só com uma frigideira também, viu gente? Eu já fiz só com uma frigideira. Inclusive já tem receita aqui no canal. Mas como eu tenho essa frigideira aqui que é própria para isso, eu aproveitei para facilitar. Mas dá para virar no prato e depois virar na frigideira de novo. Agora eu vou deixar dourar do outro lado e depois eu vou virar para dourar mais um pouquinho aqui. A gente gosta dele bem douradinho. Gente, vou dar aqui mais uma virada. E agora eu vou deixar dourar um pouquinho do outro lado e já está pronto. Eu não passei mais azeite na frigideira, porque eu já tinha colocado bastante azeite antes. E dava para ver na batata que estava com óleo ainda, né? Com azeite. Então não tinha necessidade de colocar mais porque ela não ia grudar. Olha, ela está totalmente solta. E aqui a gente gosta dela bem douradinha. Por isso que eu virei mais uma vez. Mas ela é muito gostosa, gente. Façam aí. Tira uma foto e me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver, tá? Gente, já finalizei então aqui a batata. Olha, está bem douradinha e está bem cheirosa também. Aí eu coloquei um pouquinho de cheiro verde aqui em cima. E esse daqui foi com o restinho de batata que sobrou. Deu para fazer essa daqui, a batata que eu cozinhei. E sobrou um pouquinho, então aproveitei para fazer tipo uma pizzazinha de batata. Olha só. Está saindo até a fumacinha ainda, gente. Está bem cheirosa aqui. Olha isso. Agora eu peguei aqui um ketchup para colocar. Vou colocar aqui agora, gente, um pouquinho de ketchup. Hum, que delícia. Vocês estão servidos? Agora deixa eu comer aqui enquanto está quentinho, né? Gente, já vim aqui na cozinha para poder deixar o meu prato. Já tomei meu banho. E agora eu vim aqui para finalizar o vídeo com vocês. A nossa jantinha de hoje foi só essa batata que eu fiz. Batata suíça. Gente, essa batata é muito gostosa. E assim, a gente pode colocar de recheio o que tiver em casa. Façam aí para vocês verem que delícia. Eu tenho também aqui no canal a receita completa, passo a passo, tudo direitinho, como que eu faço essa batata suíça. Aqui eu só mostrei mesmo para vocês bem rapidinho fazendo. Mas não tem segredo. É só cozinhar a batata num ponto não tão macia. E ralar ela, fazer uma caminha com batata na frigideira, colocar o recheio e cobrir com mais batatas. E fica uma delícia. Façam uma aí, gente. Tira uma foto, me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. Agora eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!